A presença de Deus é maravilhosa, irmãos. Aleluia! Muitas vezes eu sinto a presença de Deus tão perto de mim durante o dia que é um maravilho da bondade de Deus e a graça dEle para guardar. Aleluia! E a presença de Deus está na casa e ela quer tocar em tua vida nesta noite aqui. Aleluia! Glória a Deus por isso e aleluia por isso também. Aleluia! Pode abrir a palavra em João 3. E o 3 eu quero pregar aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe todos os membros, sobrinhos da igreja que estão conosco nesta caminhada de fé. Vocês são as pessoas cheias de qualidade, de amor e de Jesus Cristo. Aleluia! Se fosse eu certamente congregaria com qualquer um dos dois. Tanto com o Luiz Antônio quanto com o pastor e Luiz das congregações deles e não teria problema nenhum. Congregaria também com o Jorge Legorinha sem problema nenhum. Aleluia! Porque eu vejo seriedade no trabalho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós temos o melhor tesoureiro. Aí quem cuida a parte democrática da nossa igreja é nós que é o Vilmar. Ele que administra todo o sistema da igreja. Tanto financeiro quanto de dinheiro. Alan sempre embaixo do temor de Jesus Cristo. Ele é o pastor da igreja. Porque sabe que um dia vai ter que prestar conta a Deus de tudo que passa pelo caixa desta obra. Amém! Por isso nós adoramos a Deus. E quero dizer que vocês podem confiar em nós. Porque temos tentado fazer o nosso tudo. Leia ao máximo o nosso tudo. Aleluia! A respeito do dinheiro que passa pelas nossas mãos. Cuidado com carinho, com respeito, compromisso e responsabilidade. Por isso que temos muitas pessoas aqui, irmãos, que não congregam com nós. Que dizimam, são ofertantes. Manda um recurso. Porque Deus sabe a seriedade. Então impulsiona as pessoas para mandar recurso. Amém! Quando eu passei da igreja, eu já peguei dinheiro e vim trazendo, irmãos. Porque com a confiança das pessoas em nossas vidas. Fizemos de tudo para encerrar a cozinha esta semana, mas não deu, irmãos. O irmão da pedra disse que choveu muito, não deu para colocar o mármore. E o irmão que ia colocar a porta disse que estragou a máquina a hora de vir colocar. Mas esta semana vai ser colocada o mármore na cozinha e vai ser instalada a porta, se Deus assim o permitir. O foro está pronto, tudo está pronto. Só falta o mármore agora e só falta a porta. E a irmã Raquel pediu três potes. Para botar sal, não sei mais o quê. E Deus vai mandar esta semana também. Amém! Aleluia! Eu perguntei que era da perna. Não, pode ser um bem simples. Mas Deus é um Deus de coisa boa. Amém! Deus abençoe a todos os irmãos. Aleluia! Eu sei que Deus tem uma palavra para a vida dos irmãos. Estava orando, Deus colocou esta palavra em meu coração. Acharam, digo amém! Deus abençoe todos os irmãos. O pai do Luiz ali, que é o cacique, está ali no meio, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Ele é o chefe daquela tribo ali. O chefe da tribo, da nossa tribo é o pai. Está aqui em cima, né? O cacique caiu ali no descendo, mas faz parte. Aleluia! Eu sou vice-cacique. Ele é o cacique, né? Eu não ia disputar a caciqueza aí, mas vai ser comigo. Amém, irmão do céu? É uma benção para ir. Esse quase partiu dessa para outra, mas Deus assim o segurou. Aleluia! Quando a Isabel cantava Soldado Ferido, quando eu fiquei enfermo aqueles dias, é o único hino que parece que me trazia um refrigério para a alma. A Marragaixa cantou umas 500 vezes aquele hino. Quando eu me encontrava na última, eu dizia, agora é a hora de tu cantar o hino que eu não vou cantar mais. Aí ela cantava. E eu me sentia bem. Aquilo, eu me sentia um soldado ferido naquele momento. Mandei mensagem para o Palmeira, a filha dele está aí, né? Gostaria de entrar aí na hora difícil. Eu me fico na casa uma noite quase a madrugada toda. Nem queria ir embora. Depois quero fazer um pedido aí para o pessoal aí. Mandar um pedaço de bolo para o Palmeira, né? Saiu da igreja, mas eu fiquei com um sentimento de amor pelo que ele fez para mim naquela hora difícil minha naquela batalha. Aleluia, mas venci. Estou aqui. Estou por dizer, por que eu venci, irmãos? Teve uma madrugada, eu vou contar para os irmãos, para ficar gravado. Era mais ou menos, acho que foi 3h18 da madrugada, eu estava deitado. E a Raquel estava na cama do lado. E entrou uma luz no quarto. Como se fosse daquelas lâmpadas pequenas, aquelas antiguinhas, sabe? Aquelas pequenininhas que tem no mercado, sabe? Pastorentes. Entrou no quarto e clareou todo o quarto. E daquela luz saiu uma voz. Que disse bem assim para mim, olha. Eu volto e mandei pregar um congresso para fora. E eu vim te avisar para você ir pregar o congresso. Porque se eu não tivesse vindo aqui, tu não iria pegar o congresso. Então eu vim te avisar para tu ir pregar esse congresso. E eu me acordei. E eu, a Raquel estava segurando a minha mão. Eu disse, quem é que entrou aqui? Se era ninguém, eu disse, não. Tinha uma luz. E essa luz falava. E essa luz disse para mim. Ela falou comigo. Aleluia. Ela disse, irmão, o que ela disse? Ela disse que alguém vai me convidar para pregar um congresso. E é para ir. Eu disse, fica tranquilo, eu não vou morrer. Porque eu vou pregar o congresso. Aleluia. Outro dia, às três da tarde, um pastor ligou para mim e disse, olha. Queria me convidar para pregar um congresso na minha igreja. Ela disse, mas eu estou quase morrendo. Ela disse, eu digo, mas eu vou. Aleluia. Ele disse, ele vem. Estou te esperando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E na sexta-feira ainda, foi na quarta, na sexta eu estava ruim. Estava tão doente naquela sexta-feira. E eu vi a Raquel colocando preço em tudo que as mercadorias tinham chegado. E eu não tinha mais prazer e alegria em nada. E eu disse, vou te ajudar. Pensei, nem que seja a última coisa que eu vá fazer. E comecei a botar preço naquela mercadoria e fui botando. E de repente eu levantei. Fui no banheiro e voltei e disse, Raquel, eu fiquei bom. Ela disse, como eu não sei? Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho fome agora. Eu quero comer. Fazia 30 dias e quase não comia. As roupas não serviam. Eu disse, não, eu quero comer. E comecei a comer no outro dia de manhã. Às oito horas já fui trabalhar. E estou trabalhando até hoje. Aleluia, porque Jesus é bom. Aleluia. João 3. E o 3 está escrito assim. Nascer de novo. Bem no meio ali. Nascer de novo. Isso foi o que Jesus disse para Nicodemus. Mas tu precisa nascer de novo. Vamos lá. Nascer de novo. Nascer de novo. Mais uma vez. Nascer de novo. Amém. Amém. Ele perguntou, mas como nascer de novo? Pode eu, porventura, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus disse, não. Nascer da água e do Espírito. Aleluia. Nascer de novo. Como nascer de novo? Aleluia. Tem pessoas que acham que precisam de um carro novo. Casem muito dinheiro para ser feliz. Mas as pessoas precisam nascer de novo. E como se faz para nascer de novo? Para nascer de novo, a pessoa velha precisa morrer. Aleluia. Para nascer uma pessoa nova. A velha precisa morrer. Pare e olhe para você. O ser humano, a tendência dele é sempre olhar para os outros. E dizer, o João precisava fazer isso. O Valdir aqui. Ouviu mais aquele outro. Pastor Eluia. Pastor Eluia precisava mudar. E das vezes não olha para si mesmo. E dizer, eu precisava nascer de novo. Eu precisava mudar. Aleluia. Olha para você. O que precisa morrer em você. Que vem prejudicando tua vida. Tua casa. Tua família. Deus parente. E a vizinhança. Que precisa morrer nesta noite aqui. Morrer pela velha pessoa. Aquela pessoa má. Para nascer uma pessoa nova. Vocês já viram um bebê nascer fumando? Não nasce fumando. Já viram um bebê bebendo? Não bebe quando nasce. Por isso Jesus diz. Tu precisa nascer. Aleluia. Ao abandonar esse vício. Porque é esse vício que está destruindo a tua vida. Esse vício está acabando com o teu caráter. Tu não nasceu assim. Tu nasceu como um bebê. E se criou. E isso que ele estava dizendo para Nicodemus. Tu é um homem velho. Tu tem dinheiro. Tu tem posição. Tu tem status. Tu é bem visto. Mas pelos romanos. Pelos judeus. Ele era um teado. Mas pelos romanos. Eles amavam ele. Agora chega Jesus. Diz. Tu precisa nascer de novo. Essa pessoa velha é tua. Precisa morrer. Tu precisa ser uma nova pessoa. Sem defeito. Sem erro. Mas como nascer na água. A água sempre serve para lavar. Afastar a graxa. Gordura. Lava louça. Lava carro. Tirar toda a sujeira. A impureza. Para ficar perfeito. Ficar limpo. Ficar puro. Era isso que ele estava dizendo para Zagueu. Zagueu. Tu precisa nascer uma pessoa limpa. Uma pessoa pura. Sem defeito. É irmãos. É isso. Por isso que quando Jesus encontrou em Mateus 19 e 14. Que as crianças se aproximavam. Os povos impediam. Ele disse. Não impeçai-vos. Porque dela. É o reino de Deus. E disse. Tenham que se tornar como uma criança. Jesus estava dizendo que nós. Precisamos ser como um bebê. Se quisermos ser salvos. Olha bem. Um bebê depende de tudo do Pai. Olha por ter um bebê. Ele depende de comida. Depende de cuidado. Depende de roupa. Depende de que troque ele. Ele fica dependente do Pai por completo. E é isso que Jesus espera de você. Que você nasça de novo. Uma pessoa nova. E saia daqui pensando. A partir de hoje. Eu só vou depender. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Como uma nova pessoa. É isso. É isso. Esta pessoa velha tua precisa morrer. Precisa sair daqui dizendo. Eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser uma pessoa nova. Paribense. Se Deus não está falando com você. Você que está. Vai nos acompanhar pelo Youtube. Aleluia. Que você possa nascer de novo. Não é máximo. Você que não é inscrito. Aproveite. Se inscreva. Convide. Divulgue. Vamos chegar aos mil. Até final do ano. Para divulgar. Nos ajude. Tu pode ser um missionário. A partir de hoje. Falando bem do canal. Nasça de novo. Paribense. Se tu não precisa nascer de novo. Morrer. Essa pessoa ruim. Que está dentro de você. Tem pessoas que dizem. Não. Mas eu sou bravo por natureza. Tu não é bravo. Não. Não. Aleluia. Jesus defesa. Você é imagem. Assemelhança dele. Tu é parecido com Jesus. Jesus suportava tudo e todos. Tu não é parecido com o teu bisavô. Como dizem. Não. Não. Nem com o teu pai. Não. 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 Você é parecido com Jesus. Você tem que ser igual a ele. Com Jesus. Toda maldição. Que sobrevém sobre a tua vida. E as pessoas dizem. Que tu é parecido com o fulano. E sempre se compara com pessoas ruins. É. Ela vai cair. Se julgou hoje aqui. E tu vai sair daqui do sentimento. De ser parecido com Jesus. Aleluia. Aleluia. Como é que tu é? Eu sou parecido com Jesus. Aleluia. Eu me pareço com Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em primeiros corpos. É Coríntios 11. Primeiro diz. Para nós. Aleluia. Ser meus imitadores. Como eu. Sou de Jesus. Apóstolo Paulo. Era parecido com Jesus. E você precisa ser parecido com Jesus. Você não precisa ser igual ao teu pai. Aquele ruim. Não. A tua mãe. Aquela. Não. Tu precisa ser parecido com Jesus. Aleluia. Seguia as caminhadas de Jesus. Ele. Quando Nicodemas percebe. Que Jesus Cristo tinha conquistado ele. Aí ele nasceu de novo. Ele saiu sendo uma pessoa mudada. Quem sabe tu chegou aqui. Com a vida toda estragada. Dando mal exemplo dos filhos. Ah. Quando teu filho crescer. E alguém chegar. E dizer. Eu conhecia teu pai. E dizer. O teu pai era isso. Era aquele outro. Teu filho vai dizer. Ah. Meu pai era essa coisa ruim mesmo. Era. E daí. Como vai ser? Como vai ser? Tem. Sabe. Tu precisa. Morrer. Ser pai. Quem não dá um bom exemplo do filho. Morrer essa pessoa ruim. Morrer essa mãe ruim. Pra nascer uma mãe boa. Uma mãe amorosa. Carinhosa. Preocupada. Uma mãe presente. Todo dia. Todo momento. Quem sabe hoje. Deus te dá uma oportunidade. De tu sair daqui. Sendo uma pessoa mudada. Quem sabe você. Que é aquele filho. Que não obedece ninguém. Não aceita conselho. Nem de pai. Nem de mãe. Nem de professor. E ainda desafia a polícia. Ainda. Quem sabe. Tu pode sair daqui. Pensando. Em ser uma pessoa mudada. Transformada. Restaurada. Pare e pense. Quem sabe. Uma oportunidade única. Que Deus vai tentar hoje. Pra você sair daqui. O teu pai diz. Esse é o filho. Que eu sempre sonhei em ter. Essa é a filha. Que eu sempre sonhei em ter. Esse é o filho de verdade. Que eu sempre quis ter. Esse foi o filho. Que eu gerei. Do meu ventre. Sonhando. Que seria uma pessoa correta. Que seria uma pessoa certa. Que seria uma pessoa temente. Quem sabe. Hoje. Vai nascer um filho. Aquele filho velho. Rebelde. Teimoso. Viciado. Vai morrer hoje aqui. Te abre nesse altar. E vai nascer um filho novo. Segundo plano. E a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Pare e pense. Quem sabe. Que vai se despedir da velha pessoa. E se eu. Vai. Essa pessoa velha. Vai morrer hoje. Aleluia. Coloque-se de pé. Pense bem. Quem sabe. Essa palavra. Foi em conta de você. Trabalhou tão forte. Dentro de você. E você pensou. Mas é pra mim. E eu quero dizer. Que é pra você mesmo. Ah. Mas foi pra mim. Falou só pra mim. Pastor. Mas é verdade. Jesus. Falou só com você. Porque ele te ama. E quem é que essa pessoa. Velha morra aqui hoje. Pra sair daqui. Uma pessoa nova. Tem alguém que quer pra frente. Se despedir dessa pessoa nova. Entregar a vida pra Jesus Cristo. Ser um cristão. Corra. Venha depressa. Quem sabe a última oportunidade. Que Deus tá te dando nessa caminhada. Quem sabe hoje. É o dia. Que tu vai se livrar dessa pessoa velha. Dessa pessoa que faz os outros sofrer. Faz os outros chorar. Faz os outros lamentar. Venha correndo. Já tem duas pessoas. Que vai ser despedida. Pessoa velha. Já tá vindo mais duas. Três. Aleluia. Hoje é o dia. Do recomeço. Duma história nova. Aleluia. A igreja adora a Deus. Já tá vindo mais uma. Mais duas. Aleluia. O Espírito de Deus tá trabalhando. E a glória de Deus é manifestada. Não há conexão com a internet agora. Porque você está no avião. A glória de Deus é manifestada. Tem mais alguém que corra. Vem depressa. Quem sabe o ponto de vida é unida. Não vai ter outra. Tá vindo mais duas. E a igreja vai adorando. O altar vai adorando. Tudo adora. Tudo glorifica. Porque o diabo tá perdendo. E o reino tá ganhando. Aleluia. Que mais alguém. Que quer se despedir nessa pessoa. Morrer essa pessoa velha. Nascer uma pessoa nova. Venha. Corra. Aleluia. Eu tô insistindo porque Deus te chama. Deus te chama. Tá vindo pessoas. Tá vindo pessoas. Tá vindo pessoas. Tá vindo pessoas. Deus te chama. Deus te chama. Vamos orar pelas pessoas. Que também vão nascer pelo canal. Aleluia. Levanta minhas mãos e oro. Pela rede social. E determinou. Que esta pessoa vai nascer de novo. Em nome de Jesus. Nasça de novo. Em nome de Jesus. E a grã já.